Encontrar você, a música aqui, a bala, onde chega, né? É verdade, e tá tocando muito bem nas emissoras de rádio Tá tocando muito bem nas emissoras de rádio, aqui na Peripê, FM, AM Mas a Peripê já toca Já toca, eu já falo que assim Na Ilha FM, na Mega FM, a Delmar, enfim O público, o Sérgio Pano, realmente abraçou o trabalho do Glesson Rosés E eu tô muito feliz Eu acho que aos poucos, eu não sei se você percebe isso também, Glesson A gente começa a ter essa noção de que o Sérgio Pano Começa a ter orgulho, um pouco mais de orgulho pelos seus artistas, né? Exatamente Começa a comprar mais o CD, começa a... E falando em comprar CD, você que é o homem do dinheiro da Chocó Onde é que vende o seu CD, onde é que você tá vendendo? Olha, o CD está à venda lá no Espaço Cultural Chocó Preço promocional de Natal, ainda Natal do ano passado, né? Dez reais, certo? E as pessoas estão procurando bastante De fato, ele não tá ganhando dinheiro Não, eu não tô ganhando, não tô ganhando Em duas semanas, graças a Deus, o disco já chegou a mil cópias Certo? E não foi publicado ainda nas rádios, nas grandes mídias, né? A chegada do disco, não foi anunciado Claro, futuramente vai estar lá na casa do artista também, do meu amigo, nosso parceiro, Mingo Santana Mingo Santana E, poxa, abraça todos os artistas, né? Com o maior carinho Mas você gravou esse disco aonde, Glesson? Eu gravei esse disco no Estudo Play Ah, não foi gravado lá E o disco é um projeto assim de cinco anos, né, meu irmão? Eu costumo dizer nos shows O próximo Veja no Central Com certeza O Peta fez uma parceria muito boa, né? Concedeu o espaço daquele estúdio maravilhoso Para que eu gravasse o meu clipe Que é a música mais nova de trabalho Eu falo Central porque você deu no estúdio É quem dá o brilho aqui do nosso programa, né? É, com certeza E o Peta é o nosso irmão, né, cara? Com certeza Então vamos tocar, vamos ver essa Encontrar a Você Vamos lá Música do Glass e do Rosa Vai lá Viajando o mundo inteiro a te procurar Amistadão, Pequim, Jamaica e Canadá Vou aqui e ali, não posso mais parar O meu objeto é simplesmente te alcançar Eu preciso encontrar, encontrar você 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 O tempo vai passando e nada de te achar Minha mente está confusa, meu Deus, o que é que há? Já fui na Babilônia, cruzei o céu e o mar Quanto mais eu te procuro, mais eu tenho sede de te amar Eu preciso encontrar, encontrar você 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 Esse sul-americano não penso em desistir Você está em meus planos desde o dia em que te vi Na Antártica passei, ou mesmo até no fim Em algum lugar eu sei, você espera por mim Oh 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 Eu preciso encontrar, encontrar você Viajando o mundo inteiro a te procurar A mistura tampa é que jamais é em Canadá Vou aqui e ali não posso mais parar O meu objetivo é simplesmente te alcançar Eu preciso encontrar, encontrar você 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 O tempo vai passando e nada de te achar Minha mente está confusa, meu Deus, o que é que há? Já fui na Babilônia, eu cruzei o céu e o mar Quanto mais eu te procuro, mais eu tenho sede de amar Eu preciso encontrar, encontrar você 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 Essa música Encontrar Você é parceria... Gladstone Rosa e Caan. E Caan, muito bonito essa música. Grande parceiro aí. É. Mas, você falando dos projetos que você tem, de mostrar, de divulgar esse novo disco, claro, é uma tarefa árdua, né? Divulgar, sim. Apesar da gente ter hoje acesso, talvez mais fácil, da mídia e tal, mas também tem uma diversidade muito grande, né? E é uma... exatamente nesse caminho que encontra... Como é que está o seu trabalho, a sua linha de condução na divulgação desse disco? Olha, está caminhando muito bem, né? Já comecei um ano bacana, com o pé direito, sucesso total na chegada do CEDEM Contra Você. E, por falar assim na questão da divulgação, eu tenho feito um trabalho importantíssimo pelo interior do Estado. Eu tive a felicidade de participar de algumas coletâneas, ao lado dos cantores Sergipanos, Chico Queiroga e Antônio Rogério, que são os embaixadores da música Sergipana, aqui no Estado, fora, e assim sucessivamente. Então, eu aproveitei os 75 municípios e já mostrei a cara com o repertório do Encontra Você. E agora eu vou retornar a esses municípios onde passei, para levar um novo show e apresentar o CD, né? Já tem agenda? Já tem agenda, já, de show, já. Estou trabalhando direto. E qual o contato do Gássio Rosa, para quem quer continuar convidando? É só ligar para o Pepe Legal, né? 342-5138, repetindo, 342-5138, ou 9963-2804, 9963-2804. Fala com o Pepe Legal, ele é teu... E aí você faz a sua festa, o show da melhor qualidade possível, né? Pois é, mas mostra mais alguma coisa para a gente, para o nosso telespectador? Com certeza, eu vou mostrar o sucesso novo aí, que está estourado em todas as rádios, da Mega, a Ilha FM e Sergipe. E agradecer ao meu público fiel, que tem participado ao vivo nos programas de rádio aí, pedindo a minha música. O que a gente ouve agora, então? Minha Identidade é Você. Minha Identidade é Você. Essa música é sua e... Letra e Música do Gássio Rosa. Letra e Música do Gássio Rosa. Música do Gássio Rosa. Ai que saudade de você, ai que vontade de te ver. Um desejo louco, de beijar você, linda água na boca, quando olho pra você. Eu não sei me controlar. Eu viajo nos rosas, o topo no meu amor, sonhando pra te ter. Boa vida por você, minha paixão, louco alucinado por te querer. Minha vida sem você, minha vida sem você, não faz sentido nada, tem valor, cara, é um prazer. Tá na metade minha identidade, quem me traz você, a ação do meu viver, meu bem querer. Eu não consigo ficar longe de você, não faz sentido nada, tem valor, nada, dá prazer. Quando penso em alguém, deixo os olhos de saudades. Dona dos meus olhos, dona do meu ser, ela é bonita, ela é demais, ela veio como um carnaval. Se lembra quando a gente, baby, chegou, um dia acreditar que tudo era pra sempre, sem saber, que o pra sempre sempre acaba, baby. Mas nada vai mudar, o que ficou, quando penso em alguém, só penso em você. Eu não consigo ficar longe de você. Eu não consigo viver longe de você. Eu não consigo ficar longe de você. Baby, 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 baby Eu não consigo ficar longe de você Eu não consigo viver longe de você Eu não consigo ficar longe Ai que saudade de você Ai que saudade de te ver Um desejo muito de beijar você Linda água na boca quando olho pra você Eu não sei me controlar Eu viajo nas rosas do teu corpo nu Meu amor sonhando pra viver Dou a vida por você Minha paixão louco alucinado por te querer Minha vida sem você Não faz sentido nada Tem valor, nada é um prazer Cara a metade minha identidade Que me faz você Razão do meu viver Eu não consigo ficar longe de você Eu não consigo viver longe de você Baby Eu não consigo ficar longe de você A minha vida sem você Não faz sentido Nada tem valor, nada dá pra sim Quando penso em alguém Deixo os olhos de saudades Dona dos meus olhos, dona do meu ser Ela é bonita, ela é demais Ela veio como um carnaval Se lembra quando a gente, baby Chegou num dia deditar Que tudo era pra sempre Sem saber que o pra sempre sempre acaba, baby Mas nada vai mudar Do que ficou Quando penso em alguém Só penso em você, meu amor Eu não consigo ficar longe de você Baby Eu não consigo viver longe de você Eu não consigo ficar longe de você Eu não consigo viver longe de você Baby Eu não consigo viver longe de você Eu não consigo ficar longe de você Eu não consigo viver 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 longe de você